SEREIAS, SILA E CARÍBIDES Quando o anal deixou a corrente do rio oceano, chegou às ondas do mar e de novo à ilha de Circe. Foi aí que a portamos, trazendo o anal para a areia. Desembarcamos na praia, onde adormecemos à espera da aurora. Quando nasceu a aurora de rosa e os dedos, mandei os companheiros ao palácio de Circe, para de lá trazerem o morto, o falecido Elpenor. Depressa, cortamos achas e fizemos o funeral. Depois que se queimou o morto com suas armas, preparamos um túmulo e sobre ele uma lápide, e em cima fixamos o remo de bom manejo. Assim nos ocupávamos. Mas a Circe não passamos despercebidos. Depressa veio a nosso encontro, e com ela vinham cervas trazendo pão, carne em abundância e vinho. Disse-nos então a deusa, Homens duros, que foram vivos ao reino dos mortos, homens de dupla morte, pois os outros só morrem uma vez. Mas agora comam e bebam à vontade. Ao surgir da aurora, vocês partirão. De minha parte, vou indicar-lhes o caminho e cada coisa explicarei, para que vocês nada sofram no mar ou em terra. Durante o resto do dia, até o pôr do sol, banqueteamo-nos com vinho e carne abundante. Quando se pôs o sol e sobreveio à escuridão, meus companheiros deitaram-se junto das amarras da nau. Mas Circe, levando-me pela mão, sentou-me longe de todos. E, deitando-se a meu lado, tudo quis saber sobre minhas experiências no mundo dos mortos. E contei-lhe tudo. Todas as coisas necessárias, disse Circe, foram cumpridas. Mas ouça agora aquilo que lhe direi. Quando, daqui zarpar, as sereias chegará em primeiro lugar. Elas que enfeitiçam todos os homens que delas se aproximam. Quem ouvir sua voz nunca regressará para casa, pois as sereias enfeitiçam os ouvidos com seu límpido canto. No prado, onde elas estão, há ossadas amontoadas de homens decompostos. Vence suas peles apodrecidas. Prossiga seu caminho, pondo cera nos ouvidos dos companheiros, para que nenhum deles as ouça. Mas se você quiser ouvir o canto, deixe que eles amarrem suas mãos e seus pés, de pé contra o mastro, e que as cordas fiquem presas no mastro. Assim, amarrado, poderá ouvir a voz das sereias. Depois chegará a dois rochedos. Um deles chega ao céu com seu pico pontiagudo e cobre-o uma nuvem azulada. Nunca a nuvem se afasta nem se vê céu limpo em torno do pico, no verão ou no outono. No meio do rochedo há uma gruta. É para essa direção que deve apontar a nau. Só que é nessa gruta que habita Sila, ladrando de modo danado. Ela é um monstro terrível, pois tem, no total, doze pernas e seis pescoços muito longos, e sobre cada um, uma horrível cabeça. Cada uma com três filas de dentes grossos e cerrados. Até a cintura está escondida na gruta, mas eleva as cabeças para fora do terrível abismo para ir pescar, procurando perto do rochedo golfinhos e cães marinhos. De junto dela, nunca nenhum marinheiro fugiu ileso em sua nau, pois cada uma de suas cabeças arrebatam o homem da nau. Verá, Ulisses, que o outro rochedo é mais baixo. Ficam perto um do outro. A distância é o voo de uma flecha. Nele há uma grande figueira, com frondosa folhagem. Mas, por baixo, a divina caribides suga a água escura. Três vezes por dia e a vomita. Três vezes a suga com barulho terrível. Que lá não esteja quando ela sugar a água. Pois ninguém poderia salvá-lo da desgraça, nem mesmo o deus do mar. Antes deve aproximar-se do rochedo, de Sila, navegando depressa, pois é preferível lamentar a morte de seis companheiros a lamentar a morte de todos. Perguntei, então, a deusa, mas não seria possível fugir da mortífera caribides e repelir também a outra com espadas e lanças? Homem duro, que só pensa em atos de guerra, não sabe ceder aos deuses imortais? Ela não é mulher mortal, mas um flagelo e morredouro, terrível, selvagem e imbatível. Não há defesa alguma. O melhor é fugir dela. Pois, se demora para ser armado junto do rochedo, ela voltará ao ataque com igual número de cabeças e levará novamente outros tantos homens, remiantes com toda a força. Assim falou e logo sobreveio a aurora de trono dourado. E Circe, despedindo-se de nós, subiu pela ilha acima. Fui para a nau e incitei os companheiros a embarcar e a soltar as amarras. Eles embarcaram depressa. Atrás da nau de prou escura soprava um vento favorável que enchia a vela. Excelente amigo, enviado por Circe. Sentamos-nos para pôr em ordem o equipamento em toda a nau que o vento e o timoneiro mantinham em seu caminho. Falei, então, aos companheiros com tristeza no coração. Amigos, não é justo que apenas um ou dois conheçam os oráculos de Circe. Falarei para que todos saibamos se morreremos ou se, evitando a morte, conseguiremos fugir. Primeiro foi o som das sereias, divinamente inspiradas, e seu prado florido que nos aconselhou a evitar. Disse para ser só eu a ouvi-las. Vocês terão de me amarrar com ásperas cordas para que eu fique onde estou, de pé junto do mastro. E, se eu implorar e lhes ordenar que me libertem, amarre-me com mais cordas ainda. Assim falando, expliquei cada coisa aos companheiros. Nesse meio tempo, a nau chegou à ilha das sereias, pois até aí sopraram um vento favorável. Mas, de repente, o vento parou. Sobreveio uma calmaria sem vento e um deus adormeceu as ondas. Levaram-se os companheiros e recolheram a vela. Em seguida, sentaram-se nos bancos e embranqueceram o mar com remos de pinho. Com o bronze afiado, cortei pedaços de um grande círculo de cera e amassei-os com minhas mãos. Logo, se aqueceu a cera por causa da pressão de meus dedos e dos raios do sol. Coloquei depois a cera nos ouvidos dos companheiros e eles amarraram na nau minhas mãos e meus pés, estando eu de pé contra o mastro. E ao próprio mastro prenderam as cordas, sentaram-se e percutiram com os remos o mar cinzento. Quando estávamos à distância de alguém que, gritando, pode ser ouvido, a nau não passou despercebida às sereias, que entoaram seu límpido canto. Venha até nós, famoso Ulisses, glória maior dos gregos. Pare a nau para que nos possa ouvir, pois nunca por nós passou nenhum homem em sua nau que não ouvisse primeiro o doce canto de nossas bocas. Depois de se deleitar, prossegue caminho, jamais sabedor, pois nós sabemos todas as coisas que na ampla Troia gregos e troianos sofreram pela vontade dos deuses. E sabemos todas as coisas que acontecerão na terra. Assim disseram, projetando suas belas vozes, e desejou o meu coração ouvi-las. Aos companheiros ordenei que me soltassem, indicando com a sobrancelha, mas eles caíram sobre os remos com mais afinco. De imediato, se levantaram, Parimedes e Euríloco, para me amarrar com mais cordas, ainda mais apertadas. Depois que passamos a ilha e já não ouvíamos a voz nem o canto das sereias, os companheiros tiraram a cera dos ouvidos e a mim libertaram das amarras. Mas quando nos afastamos da ilha, logo em seguida vi fumaça e uma grande onda, ouvi um som profundo. Os camaradas ficaram aterrorizados e deixaram de remar. A nau parou. Mas eu fui pela nau incitando os companheiros e a cada um dirigia doces palavras. Amigos, males como este não desconhecemos. E este mal que nos assola não é o maior do que quando o cíclope nos encurralou a força em sua caverna escavada. Até daí, devido a minha valentia, conseguimos fugir. E dessa qualidade penso ainda em lembrar-me. Agora, aquilo que eu disser, obedeçamos todos. Vão lá, sentar-se nos bancos e ponham-se já a remar. Para você, timoneiro, dou esta ordem. E guarde-a no coração, pois é você que está no leme da concavanal. Desta fumaça e da ondulação mantenha a nau afastada. Aponte para o rochedo, antes que a veja precipitasse para o outro lado, lançando-nos todos na morte. Assim falei e obedeceram rapidamente as minhas palavras. Mas não lhes disse nada de sila, desgraça irremediável, senão eles, com medo, deixariam de remar para se proteger sobre a coberta da nau. Ignorei a ordem de Circe, que me proibira de me armar. Mas, tendo vestido a armadura e pegado com as mãos as duas compridas lanças, fui para a proa da nau, pois de lá esperava ver Sila, habitante do rochedo. Mas, em parte alguma a vi. Cansaram-se meus olhos enquanto olhava em todas as direções para a rocha nebulosa. Navegamos então para os estreitos. De um lado estava Sila, do outro, a divina Caríbides sugava de modo terrível a água salgada do mar e, quando a vomitava, fervilhava toda remexida, como um caldeirão por cima de um grande fogo. E alta caía a espuma sobre os picos de ambos os rochedos. Mas, quando voltava a sugar a água salgada, parecia toda revolta por dentro. Ao redor do rochedo soava um barulho terrível e a terra tornava-se visível, negra de areia. De todos nós se apoderou o terror. Foi então que Sila a atacou. Nós olhamos para ela cheios de medo da morte, enquanto ela arrebatou seis companheiros da nau. Vi os pés e os braços deles serem alçados. Gritaram por mim e chamaram-me pelo nome, pela última vez, na angústia de seu coração. Tal como um pescador num promontório lança a isca para apanhar pequenos peixes, descendo num caniço comprido o anzol e depois de apanhar o peixe a alça palpitante para fora. Assim estrebuchavam eles ao serem içados para o rochedo. E ali, à sua porta, Sila os devorou enquanto gritavam e estendiam para mim as mãos na luta de morte. Foi a coisa mais terrível que vi em todas as minhas viagens. Depois de termos escapado dos rochedos, da Caribides, temível e da Sila, chegamos em seguida à Ilha do Sol. Aí estavam suas belas vacas de ampla fronte e suas ovelhas. Ainda estávamos em alto mar, mas já ouvíamos o mugido das vacas e o balido das ovelhas. Então me lembrei das palavras do adivinho cego, Tiresias, que muito me recomendara evitar a Ilha do Sol. Assim falei aos companheiros com tristeza no coração. Ouçam minhas palavras, ó companheiros, para que eu lhes transmita os oráculos de Tiresias, que muito me recomendou evitar a Ilha do Sol, pois é lá que reside o pior perigo de todos. Continuemos a remar para longe da ilha. Assim falei e logo se despedaçou o coração deles. Então me respondeu Euríloco com palavras amargas, É duro, Ulisses. Seu corpo nunca sente cansaço? Na verdade, tudo em você é de ferro. não permite aos companheiros vencidos pelo cansaço e pelo sono que desembarquem aqui nesta ilha onde poderíamos preparar uma refeição saborosa, mas manda-nos assim vaguear pela noite adentro, afastando-nos da ilha em direção ao mar. Da noite vem os ventos ruinosos que dão cabo das naus. Sedamos antes à escura noite, preparemos a refeição na praia. Ao surgir da aurora embarcamos e largamos para o alto mar. Assim falou Euríloco e os companheiros concordaram. Compreendi então que algum deus planejava o mal. Euríloco quer forçar-me? Estão todos contra mim? Peço-lhes então que jurem um solene juramento, que no caso de encontrarmos uma manada de bois ou um rebanho de ovelhas, ninguém em sua loucura mate vaca alguma ou ovelha, mas que nos contentaremos com a comida que Cisse nos ofereceu. Assim falei e eles juraram fazer como ordenei. Ancoramos então a Nau numa enseada, perto de uma fonte de água doce. Da Nau desembarcaram os companheiros e com perícia prepararam a refeição. E depois que afastaram o desejo de comida e bebida, choraram ao se recordar dos queridos companheiros que Cilla devorara. Enquanto choravam, sobreveio o sono suave. Quando veio a terceira parte da noite, volvidos os astros, Zeus incitou um vento para soprar como tempestade sobrenatural e com nuvens escondeu a terra e o mar. A noite caiu a pique do céu. No dia seguinte voltei a dizer-lhes, amigos, na Nau veloz temos comida e bebida. Abstenhamos-nos pois do gado para nada virmos a sofrer. São estas as vacas e as ovelhas de um deus terrível, o sol, que tudo vê e tudo ouve. Assim falei e eles disseram que concordavam. Durante um mês soprou o vento de sul sem cessar e não sobreveio nenhum outro vento. Enquanto não lhes faltou cereal e vinho, abstiveram-se do gado, na ânsia de se salvar. Mas, quando da Nau todos os víveres desapareceram, à força percorreram a ilha em demanda de caça, peixe e aves, o que as mãos lhes viesse, pescando com recurvos anzóis, porque a fome lhes apertava o estômago. Fui sozinho pela ilha acima para rezar aos deuses, para que algum deles me indicasse uma solução. E, quando atravessei a ilha para me afastar dos companheiros, lavei as mãos num lugar abrigado do vento e dirigi preces a todos os deuses, mas sobre meus olhos eles derramaram o sono. Aos companheiros enquanto isso dava a Euríloco um mau conselho. Ouçam agora minhas palavras, vocês que tanto sofreram. Para os pobres mortais, todas as mortes são odiosas, mas morrer de fome é o mais desgraçado dos destinos. Sacrifiquemos as melhores vacas do sol aos deuses imortais. Se algum dia regressarmos para Ítaca, nossa terra pátria, logo para o sol construiremos um templo e lá deporemos muitas e valiosas oferendas. Mas, se o Deus contra nós se encolherizar por causa das vacas e quiser destruir a nau, por mim prefiro morrer de um trago no mar a definhar lentamente numa ilha deserta. Assim falou Euríloco e os outros companheiros concordaram. De imediato levaram dali de perto as melhores vacas do sol, pois, não longe da nau pastavam as belas vacas de chifres recurvos e de ampla testa. Posicionaram-se em torno delas e rezaram aos deuses, colhendo as tenras folhas de um alto carvalho, pois branca cevada já não havia na nau. Depois de terem rezado, degolado e esfolado, cortaram as coxas e cobriram-nas com duplas camadas de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. Não tinham vinho para derramar sobre o sacrifício flamejante. Verteram água e assaram todas as vísceras no fogo. Queimadas as coxas, provaram as vísceras e cortaram o resto, fazendo-as espetadas com os pedaços. Foi então que de meus olhos fugiu o sono e caminhei para a nau veloz, para a orla do mar. Quando já estava bastante perto da nau recurva, cercou-me o doce aroma da gordura quente. Gemendo, assim gritei aos deuses imortais, Zeus, pai e vocês, outros deuses, para a minha ruína me adormeceram? Quando cheguei à praia, repreendi um a um, mas já não havia remédio. As vacas estavam já mortas. Aos companheiros, logo os deuses mostraram prodígios. Rastejavam as peles das vacas esfoladas. A carne nos espetos mugia, tanto a assada como a crua. Ouvia-se por toda parte a voz de gado invisível. Durante seis dias, meus companheiros banquetearam-se, tendo abatido o melhor gado do sol. Mas quando Zeus trouxe o sétimo dia, o vento deixou de soprar com força de tempestade, e logo embarcamos e apontamos para o alto mar, tendo colocado o mastro e alçado à branca vela. Então Zeus colocou uma nuvem negra sobre a nau, e debaixo da nau se escureceu o mar. Navegou durante pouco tempo, pois logo sobreveio o vento chiante, com grande rajada de tempestade. A força do vento quebrou as cordas do mastro, ambas. O mastro caiu para trás, e todo o equipamento caiu no porão. Na proa da nau, o mastro atingiu a cabeça do timoneiro, e partiram-se seus ossos do crânio. Como um mergulhador, caiu da coberta, e a vida abandonou seus ossos. Zeus trovejou e, ao mesmo tempo, atingiu a nau com um raio. Toda ela estremeceu atingida pelo relâmpago de Zeus. Encheu-se de fumaça de enxofre, e da nau caíram os companheiros. Como corvos marinhos, foram levados ao redor da nau pelas ondas, e um deus retirou-lhes o regresso para casa. Eu percorri o convés da nau até que a ondulação soltou os flancos da quilha, e as ondas a levaram desfeita. O mastro foi arrancado da quilha, mas tinha-lhe sido amarrada uma tira feita de pele de boi, e com ela amarrei ambos, a quilha e o mastro, e sentado neles, fui levado por ventos terríveis. Em seguida, o vento de oeste deixou de soprar com rajada de tempestade, e sobreveio o vento de sul, trazendo sofrimento ao meu coração, pois teria agora de regressar para a terrível caribides. Toda a noite fui levado, e ao nascer do sol cheguei ao rochedo de Sila e a terrível caribides, que sugou logo a água salgada do mar. Mas eu, saltando em direção à alta figueira, agarrei-me a ela como um morcego, mas não conseguia pôr os pés em posição firme, nem subir para a árvore, pois as raízes estavam os longos e altos ramos que sobre caribides projetavam sua sombra. Ali fiquei pendurado até que ela vomitasse de novo o mastro e aquilha, e grande foi minha alegria quando apareceram embora tarde, a hora em que o juiz costuma levantar-se da assembleia para ir jantar. Foi nessa hora que surgiram os destroços de caribides. De cima larguei as mãos e os pés e caí O pai dos deuses e dos homens não permitiu que Sila me visse. De outro modo, nunca teria fugido da morte. Daí fui levado durante nove dias. Quando veio a décima noite, os deuses trouxeram-me a Ogígia, onde vive Calipso de belas tranças que cuidou de mim e me amou. Mas por que contaram essa história? Já a contei ontem aqui em seu palácio. Para você e para sua mulher, detesto repetir aquilo que já foi contado com clareza.